Música Fala pessoal, tudo bom? O Grito está habitando por aqui e hoje nós vamos ver as melhores releituras dessa famosa obra de arte O Grito de George Munch, tá bom? Vamos lá então conferir aqui algumas das melhores versões Lembrando que todas as imagens a seguir foram retiradas da internet, algumas estão com umas qualidades um pouco melhor, outras nem tanto Mas o que vale aqui é a intenção Essa é a obra original do Munch, lembrando que ele fez quatro vezes a mesma obra em vários materiais diferentes Ele fez com giz, com tinta, em papel cartão Então essas primeiras imagens que eu estou mostrando para vocês são as quatro imagens originais que o próprio Edward Munch pintou Três dessas obras estão no museu, outras, uma foi roubada inclusive E olha essa daqui que legal, do Pânico, do filme Pânico, o famoso filme aí Temos outras versões feitas por computador, né gente, que desenha digitalmente E temos outras versões mais criativas, como essa por exemplo aqui Misturando elementos aí de várias características, de vários estilos ao longo do tempo aí da arte Olha esse aqui, legal também, bem engraçado As cores, né, sempre ali fortes, vivas Esse aqui parece ser feito com giz Parece até uma certa costura, né, olha que legal o efeito que a pessoa conseguiu criar Uma versão aqui do Batman e do Coringa O Coringa aqui espantado com o Batman surgindo lá ao fundo E várias outras, Rick Mord, por exemplo, várias outras versões de desenhos animados pintando por aqui também Olha esse que sombrio e que legal Sempre mantendo aqui, né, a ponte Olha que legal esse aqui, muito engraçado Coisas inusitadas Então as pessoas que fizeram essas leituras com certeza tem muita criativa As Rabbids aqui daquele jogo também super famoso Bem legal Então vários personagens de desenho animado, de filme, de série ou de games Pintando aqui também nas releituras do Munch Aqui um Pokémon, por exemplo Olha só o Psyduck lá ao fundo Bem legal Um dinossauro do Toy Story E vários outros Essa é uma obra bem, assim, relativamente fácil de se fazer, né Porque ela é toda meio manchada Cheia de linhas, assim, tortas, por assim dizer Então é bem fácil Então tenta aí você também fazer uma versão do Munch Tenho certeza que vai ficar bem legal Coloca seus personagens Só que no Brasil Essa é muito real, infelizmente Olha o Bob Esponja aqui, legal também no fundo do mar aqui O Patrick lá ao fundo com o Bob Do Pac-Man O famoso Comic Con aqui no Brasil Então as misturas mais inusitadas a gente consegue encontrar Gente, lembrando que a gente tem cerca de 50 imagens aqui nesse vídeo Deu um certo trabalho pra coletar todas elas Mas foi muito divertido Espero que você esteja gostando dessas versões aí Do grito Star Wars Tem muita gente que colocou animais Gato, cachorro Mas o que mais realmente é Aparece nessas obras São personagens de desenhos animados e de filmes, né Ou Coragem, por exemplo Realmente é bem legal Se você tiver aí a sua versão Manda pra mim também Que eu tento fazer aqui um segundo vídeo Só com imagens dos desenhos dos inscritos E eu coloco aqui no canal também Tá bom? E aproveitando Se você ainda não se inscreveu Se inscreva aqui no canal A gente tem aqui Uma playlist só de arte Com vários elementos De obras de arte ao Mickey E temos outras aqui Onde você aprende a desenhar também Passo a passo Seus personagens favoritos O Leonardo das Tartugas Lindias No meio do lixão No meio do lixão Ah, esse já mais Em preto e branco Todas vezes nem precisa ser colorido Pra ficar incrível Gente, então Se inscreva Se você ainda não é inscrito E curta também o vídeo Eu não esqueço Olha esse 3D Sensacional também Essa imagem que foi feita Numa parede Muito bom O McCauley Culkin Foi esquecer um de mim Filme aí também Que vale muito a pena ser visto Se você ainda não assistiu Confere Aqui uma mais atual Com as redes sociais Olha este feito com Colagem de vários elementos Parece madeira Com clipes de papel também O importante é usar Que atividade Gente Se você ainda não tentou Fazer uma releitura Do grito Com certeza Você está perdendo tempo Tem que tentar Que vai ficar muito divertido Olha a versão de Lego Versão legumes e frutos Frutas e vegetais Aqui Muito bom Com massinha Também dá pra fazer Gente O que vale É a criatividade Como eu estava falando Pra vocês Tentem fazer aí A sua versão do grito Tenho certeza Que vai ficar bem legal Desenho aqui Cheio de círculos De voltas Minhas curvas Outra coisa Um pouco mais Pop art Aqui Mais colorido Anos 70 Talvez Com recorte colagem Também dá pra fazer Olha que legal Sensacional Sensacional Muito bom O famoso Deadpool Que fez inclusive Essa pose Nos filmes Muito bom Outra versão Do Deadpool O Darth Vader Do Star Wars E gente Lembrando que vários Desses personagens Já estão aqui no canal Pra você aprender A desenhá-los Passo a passo E pra gente terminar A gente finaliza aqui Com o Homer O famoso Homer Simpson Com essa pose Também aí Do grito E aqui a obra Original Gente Muito obrigado Valeu Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau tchau Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho